Eu queria fazer um vídeo sobre todas as línguas que são faladas na Espanha, mas desisti porque me pareceu um pouco mais complexo do que eu imaginava. Então eu vou falar de algumas diferenças e curiosidades sobre o castelhano. Olá, bem-vindos à LTV! Eu sou o Leo Cordeiro e hoje eu quero falar sobre as línguas faladas na Espanha. Eu já comentei no vídeo anterior que alguns espanhóis fazem questão de deixar claro que o idioma que eles falam não é o espanhol. Isso porque existem vários estados autônomos na Espanha e alguns desses estados já foram países que se integraram à coroa espanhola, ou melhor, reinos, como o reino de Aragón e Galícia. Então o que os espanhóis falam é uma língua originária de Castilla, o castellano, que se tornou o idioma nacional. Além desse idioma nacional, cada estado autônomo tem a sua língua. Aqui em Barcelona, por exemplo, é o catalão. Barcelona pertence ao estado autônomo da Cataluña. Uma curiosidade sobre essas línguas é que o galego, o idioma da Galícia, é a língua que deu origem ao português. Assim dizem. A Galícia faz fronteira com Portugal e eu morro de curiosidade de ouvir o galego e em todos os vídeos que procurei até agora só vi comparações entre o galego e português e outros que eu fiquei em dúvida se realmente era galego ou português. Dizem que é tão parecido que muda basicamente o sotaque. Então algumas palavras que trocam o sentido que a é minha intenção mostrar nesse vídeo, aliás, mas do castellano para o português. Então vamos lá. Nós geralmente subestimamos o castellano porque achamos o castellano parecido com o português e por isso nem é preciso estudar para saber e tal, pero no es verdad. Sobretodo el acento con el cual yo estoy sufriendo para pronunciar bien es un trava-língua. Além de dar um nó na cabeça, agora nem tanto porque já estou acostumado com alguns termos, mas pense numa confusão mental. Estudar catalão, porque primeiro para a gente aprender o castellano tem que trocar a sonoridade de algumas palavras, como por exemplo o som do S e do J. Em castellano não existe o som do Z, então rosa vira rosa, mas em catalão é rosa, como em português. E o J do castellano tem o som do nosso R aspirado, rato, por exemplo, rarra, mas em catalão é chiado, como em português. Aliás, eu acho que é por isso que a Xuxa gravou o Xuxa Parque mais aqui em Barcelona do que em Madrid, porque para quem conhece o catalão é mais fácil pronunciar o nome dela, pois a sonoridade do X é a mesma que a nossa em português. Uma vantagem que nós brasileiros temos em relação aos portugueses para aprender castellano é que na Espanha se usa os gerúndios que usamos no Brasil. Por exemplo, no Brasil nós dizemos estou caminhando, em Portugal estou a caminhar, e na Espanha estou caminhando, como nós. Uma letra que aparece em muitas palavras, inclusive no meu nome e que soa diferente do português é o L. Na nossa pronúncia o som do L não se distingue do som do U, nós podemos falar mal e mal, que o som é o mesmo, mas o som do L em castellano é produzido com a língua no céu da boca e produz um som parecido com R. Então aqui eu me chamo, eu não me chamo Leonel, aqui eu me chamo Leonel. E aí tem os termos que são os mesmos ou bem parecidos que usamos em português, mas com um sentido diferente. Por exemplo, pastel. Este é o nosso pastel, pastel. Este é o pastel do castellano. Todas as vezes que eu ouvi alguém dizer vamos passear, vamos passar em tal loja e comprar um pastel. Eu pensava, ai que delícia, mas quando eu chegava. E o mais curioso é que em Portugal isso também se chama pastel. E é super conhecido o pastel de nata. Quando eu ouvia isso eu imaginava um pirogue. Agora, antes de falar de algumas outras coisas que trocam de sentido, você tem que saber que algumas letras trocam de sonoridade, como por exemplo o B com o V. O B se chama B, mas o V se chama UB. Então o nome do meu canal é L-O-T-U-B. Aí você escreve vaca e lê vaca. Lembra que eu falei que não existe também o som do Z? Mas existe a letra Z, que se chama CETA. O que diferencia do S é uma coisinha bem sutil. Ou melhor, um chiado bem sutil. Por exemplo, PESSO, CORAÇÓN. Agora vamos a lição seguinte. XICARA é TAÇA. TAÇA é COPA. COPO é BASSO. LISTO é PRONTO. PRONTO é LOGO. Mas LUEGO é DEPOIS. E pra finalizar os períodos do dia, eu ainda gero um pouco de confusão, porque nós temos somente três fases e um dia, não é? Por exemplo, nós temos a manhã, a tarde e a noite. Pois aqui tem manhã, meio-dia, a tarde e a noite. Só que o meio-dia é diferente de como nós interpretamos. Pra nós, meio-dia é uma das horas do dia. A gente até costuma dizer meio-dia é quinze, meio-dia e meia, meio-dia é meia, porque é referente à hora. Meio-dia e meia hora. Mas na Espanha o meio-dia é um período do dia que começa mais ou menos às doze horas e vai até mais ou menos às quatro da tarde. Na escola que eu trabalho tem uma aula às duas e meia. E outro rapaz que também é brasileiro disse que quando perguntavam pra ele se tinha aula no meio-dia, ele sempre respondia que não, mas tinha uma aula às duas e meia. As pessoas ficavam confusas e perguntavam, mas você acabou de dizer que não tem. Tem ou não tem. Então meio-dia é um período que muita coisa fecha também. Os mercados, as lojas perto, a daquilo onde eu moro, fecham todos. E reabrem depois das dezesseis ou depois das dezessete. Isso pra mim já tá assimilado, mas em relação à noite eu ainda cometo falhas. Outro dia, por exemplo, eu disse, ah, então a gente se vê à noite. E a pergunta que eu vi foi, tipo, o que é às dez ou às onze? Não, às sete ou às oito no máximo. À tarde, você quer dizer. E por hoje é só da minha parte em relação às curiosidades sobre a Espanha, sobre essas confusões todas que a gente faz entre português e castelhano. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre Paris, sobre uma viagem que eu fiz em 2017 e esse vídeo ficou bloqueado no YouTube. Olha isso, estou aos pés da Torre Eiffel. Ela é linda e majestosa. Caminhei pra caramba pra chegar até aqui e achava que parecia que tava pertinho. Não chegava nunca. Ela é mais bonita do que aparece no vídeo. E aí eu acho interessante resgatá-lo e fazer as edições necessárias pra poder usá-lo outra vez. Pra quem ainda não viu, acho que muita gente não conseguiu ver. E, então, aí fechamos este ciclo e em março a gente começa, eu começo, novamente toda aquela sequência de vídeos mais bem editados, enfim, com as edições costumeiras de sempre. Bom, eu te convido, bem, te convido pra me seguir em minhas redes sociais, pra visualizar visualizar o meu Instagram e o meu Facebook, enfim, e também pra curtir esse vídeo, pra deixar aqui o seu comentário e pra me seguir aqui neste canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.